Desde que a fosfoetanolamina sintética foi proibida em 2015, por não ter registro na Anvisa, manifestações dos que acreditam no poder dessa substância no combate ao câncer têm ocorrido em várias partes do Brasil. Jéssica, de 18 anos, natural de Palmas Tocantins, está na cama devido a um câncer, mas é uma das ativistas pela liberação da substância. A mãe dela, Edsoni, que lutou na justiça para conseguir a substância para a filha, também participa de manifestações em várias cidades pela liberação da fosfo. Ela fez todos os protocolos de quimioterapia convencional e a gente não teve nenhum resultado satisfatório. E aí veio essa esperança, eu consegui algumas informações sobre a pílula e daí a gente vem na justiça tentando, lutando, porque a gente vê grande esperança de cura nela. Se a distribuição por vias públicas continua proibida, há uma luz no fim do túnel. O Estado de São Paulo deu início a uma pesquisa clínica pioneira para testar a fosfoetanolamina no tratamento do câncer em humanos. Os testes serão conduzidos pelo ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A realização do estudo foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde. Foi o próprio governador de São Paulo quem anunciou o início da pesquisa. A aprovação para a fase 3 para o teste da fosfoetanolamina. Quero agradecer ao professor Davi Wippe e ao professor Paulo Hoff pela dedicação, pelo trabalho. Então nós devemos iniciar os 210 pacientes. Já começam já a partir de amanhã a serem comunicados para na segunda-feira iniciarmos o tratamento com a pílula da fosfoetanolamina. Será feito paciente do Instituto do Câncer, do ICESP, que é o Instituto de Reconhecimento Internacional. É a chamada fase 3. Foi feito um trabalho extremamente sério, chamado Simon Design, que será feito em dois estágios. Então no primeiro estágio, 10 tipos de tumor diferentes, tumores os mais frequentes, os mais necessários. E cada tumor 11 pacientes, 21 pacientes. Então nós teremos nessa primeira etapa, 210 pacientes que começam a tomar a pílula de fosfoetanolamina. Deve começar provavelmente com 3 comprimidos ao dia e vai sendo feito o acompanhamento. A jovem Jéssica já usou a substância em outra oportunidade e ela mesma, que tem um câncer que atingiu o pulmão, refere que observou melhoras em sua respiração. Sim, a gente conseguiu uma doação de 30 cápsulas e durante esse período que eu tomei, eu sentia muita falta de ar antes. Era muita dificuldade para respirar, era bem maior. E depois que eu tomei essas cápsulas, eu consegui melhorar a respiração, eu fazia inalação quase todos os dias. E depois que eu tomei essas cápsulas, eu não precisei mais fazer nenhuma inalação, nem nada. E a respiração melhorou bastante. A pesquisa prevê várias fases em que serão avaliados pacientes para determinar a segurança da dose e se não oferece efeitos colaterais graves. Serão pesquisados a ação da substância em 10 tipos de câncer, envolvendo nas etapas seguintes até mil pacientes para testar atividades relevantes. Mas, como diz a mãe de Jéssica, o câncer não espera e, depois de muito recorrer à justiça, ela conseguiu um lote da substância que renderá 800 cápsulas. O valor de R$ 4.800 foi depositado em juízo e Jéssica já toma a substância há seis dias. Infelizmente, nem todas as ações são aceitas pela justiça. E muitos que esperam na FOSFO uma melhora terão apenas que aguardar. A gente já ganhou liminares que foram caçadas, infelizmente. E assim também, a gente vê na Anvisa que não quer mesmo a liberação. E isso aí é a nossa luta, nossas manifestações. Para que a Anvisa olhe de uma forma carinhosa até para a gente. Porque a gente sofre como familiar, eles sofrem com a doença, não é fácil. E assim, eu espero que agora, com todos esses protestos que a gente está fazendo, manifestações, que eles veem que a Anvisa venha a liberar o mais rápido possível esse medicamento para todos. Embora já tenham conseguido um lote, Edsoni e sua filha Jéssica continuarão lutando pela liberação da substância. Dia 7 de agosto, tem nova manifestação na cidade de Frutal, Minas Gerais. Tudo pela esperança de realização dos sonhos, como o da jovem Jéssica. Quando melhorar, com certeza. Eu pretendo fazer uma faculdade de engenharia civil. Eu pretendo ingressar, continuar estudando.